Você já notaram como, muitas vezes, ao nos aproximarmos de Deus e buscarmos viver segundo sua palavra, enfrentamos adversidades inesperadas? Parece um paradoxo, não é verdade? Aqueles que escolhem brilhar a luz de Cristo no mundo, frequentemente encontram-se sob ataques mais intensos, tanto espirituais quanto físicos. Mas por que isso acontece? Na Bíblia, somos lembrados de que não é sem motivo que os escolhidos enfrentam grandes desafios. Jesus nos disse, No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, verso 33. Essas palavras não são apenas um aviso, mas também uma promessa. Uma promessa de que, apesar das tempestades, não estamos sozinhos. Primeira razão, destaque espiritual e ameaça ao reino das trevas. Quando decidimos seguir o caminho de Cristo, tornamos-nos luzes neste mundo, iluminando a escuridão e revelando a verdade do Evangelho. Essa luz atrai a atenção não apenas dos que buscam esperança, mas também do inimigo, que vê cada cristão como uma ameaça ao seu reino de trevas. O inimigo, sabendo que cada escolhido tem o potencial de transformar vidas e impactar o mundo para o reino de Deus, lança ataques numa tentativa de desencorajar, desviar e enfraquecer nossa fé. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. A presença de ataques espirituais em nossas vidas é, de certa forma, um indicativo de que estamos no caminho certo, cumprindo nosso propósito e ameaçando as estratégias do inimigo. Portanto, enquanto enfrentamos esses ataques, lembremos-nos de que nossa luz em Cristo não apenas nos torna visíveis, mas também poderosos através daquele que nos fortalece. Estamos em uma batalha espiritual, sim, mas uma em que a vitória já foi garantida pelo sacrifício e ressurreição de Jesus. Segunda razão, crescimento e maturidade espiritual. O caminho que trilhamos em Cristo não é apenas de tranquilidade e calmaria, é também um percurso de desafios e provações. Esses momentos de adversidade permitidos por Deus têm um propósito divino, promover nosso crescimento e maturidade espiritual. Considerem pura alegria, meus irmãos, sempre que enfrentarem provações de muitas espécies, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Deixe a perseverança completar a sua obra, para que vocês sejam maduros e completos, não faltando nada. Tiago 1, do verso 2 ao 4. O inimigo ataca aqueles que estão crescendo em sua fé porque sabe que cristãos maduros e firmados na palavra são poderosos e eficazes no avanço do reino de Deus. Cada ataque que enfrentamos é uma oportunidade para nos aprofundarmos em nossa dependência de Deus, fortalecendo nossa fé e nosso caráter. Como a árvore que enfrenta tempestades e sai mais forte, nós também nos tornamos mais enraizados em Cristo, preparados para toda boa obra que Ele preparou para nós. Os ataques do inimigo, embora desafiadores, são ferramentas que Deus usa para nos moldar, nos ensinar e nos equipar para enfrentar ainda maiores desafios pela frente, sempre sob sua soberana proteção e orientação. Terceira razão, testemunho e influência espiritual. Em nossa jornada de fé, não apenas caminhamos com Deus individualmente, mas também somos chamados a ser luz para o mundo, testemunhando a verdade e o amor de Cristo. A terceira razão pela qual enfrentamos ataques do inimigo está diretamente ligada ao nosso testemunho e à influência espiritual que exercemos. Vós, sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ser escondida. Mateus 5, verso 14. O inimigo teme essa luz porque ela tem o poder de libertar as almas das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Ao vivermos nossa fé autenticamente, tornamos-nos faróis de esperança e agentes de mudança, inspirando outros a buscar Deus. Por isso, os ataques que sofremos podem ser intensificados à medida que nossa influência espiritual cresce. O inimigo tenta nos desencorajar, nos silenciar e nos isolar, mas é exatamente em meio à oposição que nossa luz pode brilhar ainda mais intensamente. Como Paulo nos lembra, pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, 12. Portanto, encorajo cada um de vocês a ver os desafios como oportunidades para fortalecer seu testemunho e ampliar sua influência para o reino de Deus. Através da nossa perseverança, fé e amor incondicional, podemos não apenas resistir aos ataques do inimigo, mas também transformar essas adversidades em vitórias para a glória de Deus. Quarta razão, promover a vigilância e a oração constantes. Nossa caminhada com o Senhor é uma jornada contínua, repleta de aprendizados e desafios. Um dos aspectos vitais dessa jornada é a prática constante da vigilância e da oração. A quarta razão pela qual enfrentamos ataques do inimigo é para nos lembrar da importância de estarmos sempre alertas e em comunicação com Deus. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Os ataques e as ciladas do inimigo servem como lembretes contínuos de nossa necessidade de depender de Deus, de buscar sua face, sua orientação e sua proteção em todos os momentos de nossa vida. Cada desafio que encontramos é uma oportunidade para reafirmar nossa dependência de Deus, reforçar nossa disciplina espiritual e cultivar uma vida de oração mais profunda e significativa. Essa prática constante da vigilância e da oração não apenas nos prepara para resistir aos ataques do inimigo, mas também nos mantém firmes, focados e alinhados com a vontade de Deus para nossas vidas. Portanto, que possamos ver cada adversidade como um chamado para nos aprofundarmos ainda mais na nossa relação com Deus, mantendo nossos corações e mentes vigilantes e nossas vidas enraizadas na oração. Assim, permanecemos protegidos, guiados e fortalecidos pelo Senhor, independentemente das tempestades que possam vir. Quinta razão, afinar a sensibilidade espiritual e a dependência de Deus. Em nossa caminhada com Deus, um aspecto crucial é o desenvolvimento da nossa sensibilidade espiritual, a capacidade de ouvir e discernir a voz de Deus em meio ao ruído do mundo. A quinta razão pela qual somos frequentemente atacados pelo inimigo é justamente para testar e afinar essa sensibilidade nos impelindo a uma dependência cada vez maior de Deus. Os ataques do inimigo, sejam eles tentações, dúvidas ou adversidades, servem como lembretes de que nossa força não vem de nós mesmos, mas do Senhor. Eles nos motivam a buscar a Deus com mais fervor, a mergulhar mais profundamente em sua palavra e a fortalecer nossa comunhão com Ele. Através desses desafios, aprendemos a discernir a voz de Deus com maior clareza, a seguir sua orientação com mais precisão e a confiar em sua soberania, mesmo quando o caminho à frente parece incerto. Essa afinada sensibilidade espiritual e dependência de Deus não apenas nos fortalece individualmente, mas nos capacita a ser luzes mais brilhantes para aqueles que nos cercam. Portanto, irmãos e irmãs, quando nos encontrarmos sob ataque, recordemos-nos de que cada momento de adversidade é uma oportunidade para crescermos em nossa relação com Deus. É uma chance de aprendermos a confiar nele mais completamente e de afinarmos nossos ouvidos espirituais para ouvir sua voz, guiando-nos pela jornada da vida. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Eu sou o Rick Olli. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal Homem de Honra para receber mais vídeos como esse. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho